Gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, vou fazer um vídeo hoje de comprinha, só que não é compra de supermercado Eu fui até o Jumbo hoje pra comprar um ferro de passar roupa pra mim E acabei comprando também ali um aspirador de pó Porque aqui junta um pouco de pó pela rua que eu moro, passa muito carro Então eu tô acostumada a limpar com vassoura Mas eu já tive uma crise de rinite em função da poeira E acabei falando, vou comprar um aspirador de pó que facilita um pouco minha vida Então eu fui lá, comprei esse ferro aqui, esse ferro de passar roupa E também comprei o aspirador de pó E comprei também uma luminária aí pra ajudar na iluminação dos vídeos que eu faço dentro de casa Então eu vou mostrar pra vocês aí os itens que eu comprei Vou falar o preço e vocês vão depois dizer se vocês acham que é caro ou barato Se vocês acham que tem aí um custo legal aqui em Portugal ou não Os itens que eu comprei realmente, eu particularmente achei que estavam bem bons os preços Em euros, pelos itens que eu tenho pesquisado aqui, não são itens caros Eu acho que foi bem barato para ser euro Agora se converter, daí vocês que vão me dizer aí convertendo se fica mais caro que o Brasil ou não Então bora lá comigo ver os itens que eu comprei e vocês vão ver aí os preços que eu paguei Bora lá? Bom gente, então vamos lá com o ferro Primeiro item aqui, o ferro que eu comprei Ferro a vapor Muito bom o ferro Com várias funções aqui de vapor, deslixo de água Então olha gente, esse aqui é o ferro né Que eu comprei, aqui ele é antiaderente Ferro normal de vapor aí, de passar roupa né Uma cor bonita, tudo, o designer dele Esse fio aqui é bem diferente do fio que eu estou acostumada A gente está acostumada com fio de plástico né Esse aqui é um tecido que envolve aqui Esse ferro aqui então eu paguei O ferro, paguei 19 euros e 90 cêntimos do ferro Tanto o ferro quanto o aspirador de pó, ambos com dois anos de garantia 30 dias de caixa, da garantia na caixa ainda Depois passados 30 dias na caixa, nós temos aí dois anos de garantia do produto E depois agora nós vamos abrir então aqui o aspirador de pó Que eu paguei 49 euros e 90 cêntimos Então agora nós vamos abrir então o aspirador de pó pra ver E depois eu vou colocar o preço que ficou os dois E vamos ver o que eu paguei lá no município Então olha gente, o aspiradorzinho de pó Ele não tem filtro né, não tem filtro interno Então olha, os dois produtos mais os sacos que eu comprei pra trazer Que são as sacolas, ficou em 70 euros e 40 cêntimos E eu fiz ele em três vezes então no cartão jumbo O aspirador de pó e o ferro elétrico Depois eu comprei esse outro produto aqui Gente eu comprei também essa luminária aqui Que depois que montar ela vai ficar com esse designer aqui Olha, ela vai ficar assim compridinha Tem esse spot aqui pra colocar uma lâmpada E esse outro aqui também E eu vou usar também pra decoração E principalmente aí pra fazer a iluminação dos vídeos aqui dentro de casa Porque aqui é um pouco escuro Então ela vem assim, eu não vou abrir agora aqui Que é muitos itens E depois eu filmo pra vocês ela montada, tá legal? Monto também o aspiradorzinho Não vou filmar eu montando Depois eu mostro tudo montadinho pra vocês Então bora lá montar então a luminária e o aspirador de pó Então gente, olha a luminária montadinha Ela ficou bem alta Na verdade se você diminuir aqui Você pode diminuir a altura Tirando um desses caninhos aqui São quatro caninhos Você pode tirar então um deles Ela acaba ficando mais baixinha Se você quiser usar ela mais baixa Então aqui tem um holofotezinho pra uma lâmpada E aqui o de cima então pra uma outra lâmpada Muito bonitinha a luminária Eu paguei então 12 euros e 90 cêntimos E depois mais um saquinho Que eu comprei uma sacola Que a gente compra aqui Tudo que a gente compra Se você pede sacola você tem que pagar Então com a sacola ficou 13 euros e 9 cêntimos A luminária Ali na Bricolage Aqui Que também fica dentro do Shopping Palácio de Gelo Então essas foram as comprinhas aí que eu fiz A luminária, o aspirador E também o ferro elétrico E aqui então o aspiradorzinho montado já Vou fazer um barulho nele aqui Pra ver como é que ele é funcionando Já mostro pra vocês, tá? Vamos ligar ele pra testar E ver como é que ele é Bora lá Vamos lá Vamos lá. Bem potente, viu gente? Ele gruda no chão, tem uma boa sucção. Preciso ver direitinho como é que faz pra usar ele sem riscar o chão da casa aqui. Mas acho que não risca não, porque tem esse negocinho aqui embaixo, né? Então esses foram os itens que eu comprei aqui pra casa. Foi então o aspirador de pó, a minha luminária pra fazer vídeos. Aqui tá, tô montando aí um cenáriozinho com tripé, tudo pra fazer vídeo aqui dentro de casa pra vocês. Tripé, tripé tem bastante aqui, olha gente, aqui em casa. Essa minha sala aqui tá virando um estúdio aqui de YouTube. Então aqui o ferro também pra passar aí algumas roupas. E essa aí foi as comprinhas que eu fiz então no jumbo aí de eletrodomésticos. Bom gente, então a comprinha foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje com os eletrodomésticos que tiveram pessoas aí que tinham curiosidade pra saber os preços aqui em Portugal. Se você gostou não esquece então de deixar um like aqui pra fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito. Se você quiser mais vídeos como esse de compras, deixa aqui um no seu comentário aqui falando que você gosta desse tipo de vídeo. Que eu vou procurar trazer mais vídeos aí, se bem que eu não sou de comprar muita coisa, mas vou trazer mais preços aí de coisas pra vocês. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Viseu e te aguardo então no próximo vídeo. Tchau!